O momento extremamente importante, essa vinda do ministro Jader Barbalho, para que realmente ele possa apresentar esse projeto do PAC, para que os municípios possam também apresentar as suas demandas, as suas prioridades, e um comum acordo com o plano, com o planejamento do governo federal. Os municípios hoje têm demandas importantes, prioridades importantes, desde a questão da infraestrutura, bem como também essa questão da demanda habitacional. Então, todos os municípios têm apresentado essas demandas de forma recorrente, e eu acho que essa é a grande oportunidade agora desse encontro com o ministro, para que possa haver um alinhamento dos municípios com o governo federal.